FAP FUNVIC, Faculdade de Pindamonhangaba, qualidade de ensino e alta empregabilidade. Preparando você para um mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos. Exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP FUNVIC, um novo conceito em educação. Formando seres humanos. Olá, começa agora o RBC Notícias. Nessa edição você confere. A Prefeitura de Pindamonhangaba oferece 38 postos de vacinação contra polio neste sábado. Sorotipo 1 do vírus da dengue ainda preocupa o Ministério da Saúde. E taxas médias de juros do empréstimo pessoal e do cheque especial voltam a subir. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A Prefeitura de Pindamonhangaba vai disponibilizar 38 postos para vacinação contra poliomielite neste sábado, dia 14 de agosto. Os pais ou responsáveis por crianças menores de 5 anos devem escolher o local mais próximo de sua casa e levá-las para receber a segunda dose da vacina. Mesmo quem não foi vacinado na primeira fase da campanha, deve comparecer a um posto de vacinação. Além de receber a dose que afasta a doença, cada criança vai ganhar uma tatuagem do Zé Gotinha, que é o símbolo nacional da campanha. A expectativa da Prefeitura é imunizar 12 mil crianças com a ação. Apesar da confirmação do isolamento do vírus 4 da dengue no país, que não era detectado oficialmente nos últimos 28 anos, o sorotipo 1 que preocupa a curto prazo, pois é ele o causador da epidemia atual nos três estados brasileiros. Segundo o último informe sobre dengue no Ministério da Saúde, do mês passado, a reemergência do vírus 1 causou a alta incidência da doença em estados como Acre, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Roraima e ameaça o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amapá e Bahia, onde começou a chegar. Todas as vezes em que há troca de vírus predominante ou um novo vírus, há risco de epidemias, porque parte da população não está imune a ele. Além disso, casos graves podem aumentar, porque estão relacionados a sucessivas infecções por diferentes vírus da doença. O país registrou até agora 788.809 casos de dengue, um aumento de 159% em relação a 2009, com 367 óbitos. As obras do sistema de pistas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, voltaram a ser adiadas nesta quinta-feira. Desta vez, o motivo foi o temor das autoridades do setor aéreo e de companhias de se criar uma onda de atrasos de voos pelo país. É a terceira vez em dois anos que a reforma teve de ser postergada. Pelo cronograma da Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, as obras na pista principal de taxeamento de aeroporto deveriam começar no domingo e terminar três meses depois, em 15 de novembro. Durante este período, a pista mais extensa do aeroporto, de 3.700 metros, teria de ser reduzida para 2,5. Um estudo feito pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão do Comando da Aeronáutica, mostrava que esse encurtamento da pista faria com que a capacidade operacional de Cumbica caísse dos atuais 45 pousos ou decolagens por hora para 28. A nova previsão da Infraero é começar as obras na primeira quinzena de março de 2011. A Receita Federal libera na segunda-feira, dia 16 de agosto, a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física 2005. A consulta ao lote pode ser feita pela internet, no site da Receita Federal ou pelo Receitafone, no número 146. De acordo com a Receita, o pagamento estará disponível para saque a partir do dia 23. As restituições terão correção de 64,8%, correspondente à variação da Selic, que é a taxa básica de juros. Confira as vagas de emprego na região. O Posto de Atendimento Trabalhador de Lorena oferece as seguintes vagas de emprego. Chapeiro, empregada doméstica, auxiliar de produção, motorista de caminhão, auxiliar de serviços gerais, contador, instalador de som e acessórios em veículos, professor de instalação de som e acessórios, auxiliar de serviços gerais, vaga para deficiente físico, aplicador de insufilme, vendedor externo com veículo próprio, representante comercial, supervisor de manutenção elétrica, operador de torno concurso do Senai, garçom e gerente de segurança. O Posto de Lorena fica a Avenida Aldermino Zanin, número 22, no centro. Informações pelo telefone 12 3153 2399. É importante levar a carteira de trabalho CPF e RG. O Ministério da Justiça abriu as inscrições para os cursos gratuitos à distância oferecidos aos profissionais de segurança pública, policiais civis, militares, peritos, bombeiros, agentes penitenciários e guardas municipais. São oferecidas 200 mil vagas para 56 cursos. As emendas das capacitações podem ser conferidas no site do Ministério da Justiça. As inscrições vão terminar na terça-feira. Os cursos vão começar em 10 de setembro e vão até 14 de outubro nos telecentros. Segundo o Ministério, esse será o último ciclo de 2010. A Defensoria Pública ingressou com a ação contra a Prefeitura de São Luís do Paraitinga e o Governo do Estado de São Paulo por omissão dos poderes públicos em evitar e reparar os danos da enchente ocorrida no início do ano e pede mais de 66 milhões de reais de indenizações. A ação foi baseada em atendimentos realizados pela Defensoria a vítimas da enchente na cidade. Para o órgão, as medidas de recuperação já anunciadas pela Prefeitura e Estado ainda não atingiram as famílias mais pobres da cidade. Na tentativa de reverter o quadro verificado na cidade, a Defensoria pede, em caráter liminar, que o Estado realize dentro de 30 dias um projeto de recuperação do rio, que os auxílios moradia não sejam cortados. Além disso, o órgão também pede que o Estado aplique 10 milhões de reais em um fundo de reconstrução e que a Prefeitura devolva 96 mil reais gastos na reforma do prédio do Executivo aos cofres públicos para a realização de melhorias no município. Os estudantes inscritos no Programa Universidade para Todos já podem consultar o resultado da sexta e última chamada. O prazo para os estudantes pré-selecionados comprovarem as informações declaradas na inscrição nas instituições de ensino é de 13 a 16 de agosto. A consulta ao resultado deve ser feita na página do ProUni na internet. O estudante deve informar seu número de inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem e o CPF. O ProUni concede bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de educação superior para estudantes com baixa renda. As diferenças de preços entre medicamentos genéricos podem chegar a até 295,92%, segundo pesquisa divulgada pelo Procon São Paulo. A maior diferença foi verificada em um remédio bastante comum, a dipirona sódica, que foi encontrada por 98 centavos em uma farmácia e por R$ 3,88 em outra. De acordo com a entidade, o consumidor também deve consultar a lista de preço máximo dos medicamentos disponível no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou nas próprias farmácias, que são obrigadas a disponibilizar a lista. O levantamento do Procon foi realizado entre os dias 30 de junho e 1º de junho, com 15 drogarias distribuídas pelas cinco regiões do município de São Paulo e pesquisou 52 medicamentos. Em instantes você confere, Pinda está entre as cidades que mais contribuem para o desenvolvimento do Estado. O sangue de Jesus O sangue de Jesus Existe um mistério na vida do crente que o faz estar em comunhão frequente, entronizado em sua vida, pura vida produz E lava dos pecados É o sangue de Jesus Há este sangue vertido Na cruz espargido com um poder sem igual Pode te trazer a calma e paz para tua alma Afastando as hostes do mal Ao clamar o sangue do Filho de Deus Aniquila o mal nos momentos meus Encoberto no sangue eu sigo a cruz Alevo sorrindo pelo sangue de Jesus Alevo sorrindo Alevo sorrindo com um poder Áu QUE A